Neste vídeo, vou mostrar para vocês como adicionar o relógio na tela de bloqueio do smartphone Samsung S23FE. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela de bloqueio, e aqui na opção tela de bloqueio, você seleciona a opção editar. E aqui na opção relógio, você seleciona essa opção, e aqui você pode escolher o formato do relógio. Ele tem algumas opções, você pode mudar a cor, e também tem essa opção, cor adaptada no papel de parede, e depois você seleciona a opção concluído. Eu vou voltar para a tela de bloqueio, e pode ver que agora eu adicionei o relógio na tela de bloqueio deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.